Nós do Edivaldo Boaventura queríamos agradecer muito a vocês candidatos que vieram aqui atender a um pedido nosso de trazer um pouco de cidadania para os nossos alunos, que vista sendo ensino médio, é bem necessário que eles estejam por dentro de propósitos que vocês pretendem trazer para o nosso município. Vou passar a palavra para o professor Gelas. Bom dia, pessoal. Agradecer primeiramente aqui a oportunidade e o convite por parte dos estudantes para mediar a mesa aqui, a mesa redonda com os candidatos à prefeita do município de Maracás, eleições de 2016. Agradecer também a presença dos candidatos. Só para esclarecer, todos os candidatos foram convidados formalmente para o ofício. O candidato Soia, ele informou por ofício que não pôde comparecer à mesa redonda por questões de agendamento. Bom, para dar prosseguimento aqui à mesa redonda, só para ficar bem claro, é uma mesa redonda, não é um debate, né? Então, em nenhum momento vão ter questões direcionadas aos candidatos e nem eles, entre si, vão também fazer perguntas direcionadas. São perguntas que vão obedecer inicialmente esses temas centrais aqui que separamos, os estudantes acharam interessante, separaram. Só para vocês acompanharem, educação, saúde, segurança, infraestrutura, geração de emprego e renda, cultura, esporte, lazer, agricultura e, por último, corrupção e democracia. Esses são os temas gerais. Então, só para os candidatos saberem também mais ou menos como vai funcionar a mesa redonda, a gente separou aqui algumas regras importantes. Então, primeiro, cada candidato terá três minutos para expor suas propostas relacionadas a cada tema central, no qual a gente tem anteriormente. As falas dos candidatos serão sorteadas também a cada tema central diferente. Em seguida, perguntas específicas de cada tema serão sorteadas e respondidas pelos candidatos em um tempo máximo de três minutos também. Lembrando que essa mesma pergunta específica sobre determinado tema, que foram perguntas elaboradas pelos estudantes aqui do colégio, não são direcionadas. A mesma pergunta será respondida pelos candidatos aqui presentes. A ordem das respostas dos candidatos será feita por sorteio, como já falei. As perguntas não serão direcionadas para apenas um candidato. Todos responderão, como também já falei. E sobre os ouvintes, nós que estamos presentes aqui, não poderão haver nenhum tipo de manifestação partidária positiva ou negativa por parte da gente, de nós ouvintes. Lembrando que esse é o momento em que os candidatos têm a oportunidade de expor suas propostas apenas. Então, a gente vai respeitá-los e se policiar em relação a isso aí. Então, palmas, vaias e tal. A gente vai manter esse tipo de organização. Ao final do ciclo de temas debatidos, cada candidato terá direito a três minutos de considerações finais também. A gente pode dar início, né? Não sei se a comissão de estudantes quer informar mais alguma coisa. Eu vou pedir só para um dos representantes virem aqui para a gente sortear, então, o primeiro candidato que começará falando sobre um dos temas centrais aí, que é a educação. Ou então, o candidato que começará falando das propostas relacionadas à educação será o candidato Flávio Guimarães. Bom, então, eu passo a palavra para o candidato Flávio Guimarães. E ele vai expor suas propostas sobre esse tema central, esse primeiro, a educação. Bom dia aos estudantes, professores, integrantes aqui do Colégio Estadual Edvaldo Aventura. Saudar os componentes da mesa, o nome do meu vice, o prefeito também, que é candidato. E parabenizar pela iniciativa. As propostas que direcionei para a área de educação são propostas viáveis. Inclusive, elas estão no link do TSE, porque é a obrigação do candidato entregar à justiça eleitoral, desde a última eleição, as suas propostas. Então, definiu a política de valorização dos docentes e demais servidores da área educacional. Eu vou me ater só a pontuar as propostas, para não poder explicar o quanto do tempo. Mas elas estão na íntegra, lá no site, tanto no meu site, www.profalprefeito65.com.br. E no site do TSE, no link dos candidatos, você pode acompanhar também que tem arquivo PDF. Promover a atualização permanente dos docentes, já que a produção do conhecimento é algo dinâmico, os professores devem estar atinados com os novos avanços científicos. Incorporar as novas tecnologias ao processo educacional, o que facilita a transmissão e aquisição dos conhecimentos. Modernizar as instalações escolares, uma vez que muitas delas estão ultrapassadas. Criar programas de incentivo à leitura e à pesquisa nas escolas. Aumentar o acervo da biblioteca pública municipal. E equipar esta biblioteca para que ela possa também ser uma biblioteca. Criar uma política de incentivo à melhoria do desempenho escolar. Criando o programa Escola Mais, que seria no contraturno, o professor orientar estudantes para que possam acompanhar outros estudantes. Um reforço, uma espécie de banca, mais orientado pelo poder público. Melhoramento do serviço ou de um serviço de transporte escolar. Reformar e ampliar a rede escolar municipal com o objetivo de ampliar a oferta de vagas. Então nós temos uma estrutura de rede escolar que precisa-se de reformas. E nós vamos, no intervalo de quatro anos, de todas as escolas vamos dotar de reformas. Buscar junto ao governo do estado a criação de cursos técnicos e profissionalizantes para preparar nossa juventude para o mercado de trabalho. Estabelecer parcerias com universidades públicas para a implantação de política de extensão universitária de cursos da área de saúde, educação, engenharia, entre outros. Implantar a escola de tempo integral de forma gradativa. Reformular o currículo incluindo saberes relacionados ao contexto local para a produção de literatura do município. Nós pensamos em construir uma espécie de encarte, uma espécie de almanac sobre o município de Maracás. Porque até então, com 161 anos de emancipação política, Maracás não tem material, documentário sobre o município do ponto de vista técnico. Concluindo, disponibilizar transporte para as escolas com o objetivo de auxiliar os estudantes e professores em suas aulas práticas. Então, nós vamos também dotar um programa de transporte rápido, que é fornecer em tempo gradativo a cada ano 50 bicicletas para os estudantes que moram distantes e poder frequentar a escola com mais eficiência. Obrigado. Bom, em comum, estão presentes só dois candidatos, não é necessário sorteio para a fala do próximo candidato. Eu repasso a palavra para o candidato Paulo dos Anjos, do partido PCL, também falar suas propostas sobre a educação do município de Maracás. Bom dia a todos. Graças a Deus, né, que nos dá força, coragem, vida, saúde e sabedoria para que possamos estar aqui agora. Queria parabenizar o Vitor e toda a diretoria da escola, funcionários e alunos por essa oportunidade. A gente precisa realmente desse bate-papo, eu acredito que vocês é o futuro do nosso município, Estado e União. Então, por isso, a importância de estar aqui nesse momento. Mesmo com a agenda muito cheia, por conta de ainda estar administrando o município, que foi em Deus até com o dia de dezembro, mas mesmo assim aceitei de imediato o convite feito por Vitor para este momento. Dizer a vocês que meu vice não pôde estar presente por ter algumas ações, então nós dividimos. Eu falei que tudo bem que eu estarei aqui com vocês, então que ele pudesse ir em outra caminhada. Então, eu queria pedir desculpa a vocês por isso. A gente tem só o conhecimento é que pode libertar, na plenitude, o cidadão. Então, nossas propostas de educação, também nosso plano de governo, do que nós estamos implantando, implementando em Maracás e o que nós pretendemos um novo governo, se assim Deus permitir. A universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Ampliar a oferta de educação infantil em creche, de forma a atender o número crescente de crianças de até 3 anos. Aqui, no caso, a gente está para inaugurar uma creche, que ainda será este ano, uma creche pró-infância, onde vamos dar melhores condições a essas crianças de 0 a 3 anos. Implantação da educação infantil a ser realizada a cada 2 anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a estrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores levantados. Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da educação infantil, garantindo progressivamente o atendimento por profissionais com a formação superior, fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na educação infantil, a seguridade mínima de infraestrutura para o funcionamento adequado das instituições de educação infantil, construir uma creche para atendimento em período parcial, em provar de Porto Alegre. Implantar uma brinquedoteca municipal para atender crianças do ensino infantil e séries inicinais do ensino fundamental. Essas são algumas propostas que nós temos, que é uma continuidade do que já começamos a implantar. Bom dia. Bom, depois da fala inicial dos candidatos aqui, falando sobre esse tema central da educação, muito importante, né? Eu vou convidar aqui um dos estudantes que fazem parte da organização para sortearmos aqui a primeira pergunta específica que, como eu já falei aqui, foram elaborados os próprios estudantes aqui, dentro desses temas centrais. Bom dia a todos. A primeira pergunta sobre educação é a seguinte. Sou jovem, estudante, e meu sonho é ter uma faculdade em Maracás, para não precisar deslocar daqui para outras cidades, sendo assim colocando nossas vidas em riscos. Gostaria de saber quais são as suas propostas para a implantação do ensino superior em Maracás. Lembrando que o tempo de resposta dessas perguntas específicas é também três minutos, e a gente tem que sortear quem começa respondendo o vídeo também. Luísa, pode vir aqui? Só sortear quem começa respondendo. O candidato Flávio Guimarães, do PCdoB, vou passar a palavra para ele. A pergunta é interessante, porque eu, por exemplo, eu sou resultado desse processo de êxodo urbano estudantil. Eu saí daqui em 98, 99, para fazer faculdade em Vitória da Conquista, onde morei durante cinco anos. Lá eu tive que trabalhar, me esforçar, para poder concluir o ensino superior. Na verdade, não é fácil. Então, uma das principais propostas que tem em nosso plano, construído coletivamente, é justamente essa, de nós criarmos possibilidades com a Universidade Federal da Bahia, ou com o NEB, que tem mais essa política de extensão, com o ESB ou com o ESC, para implantarmos aqui uma extensão universitária. Nós sabemos que o ensino superior não é obrigação do município. Mas o município está imune a fazer esforços para trazer ou para implantar isso? Não. O município pode estabelecer parcerias com essas instituições de ensino superior para poder instalar aqui esses cursos superiores. Ademais, é importante também destacar que nós pudemos estabelecer, do ponto de vista de consórcio com outros municípios, a implantação de um IFBA aqui em Maracá, dentro de quando contempla uma população de mais de 50 mil habitantes. Então, acho que o governo federal, por meio do MEC, como deputado federal, indicando, apontando como emenda, a gente pode trazer isso aqui sim. Inclusive, é um ponto principal desse plano de governo nosso. E nós queremos o ensino superior em Maracá. O estudante sair daqui, eu acho que ele não vai deixar de sair. Ele vai continuar saindo porque em Maracá ele não vai ter condições de implantar todos os cursos. A gente tem que entender essa realidade. mas, principalmente, cursos, alguns cursos da área de saúde, de engenharia, de educação, entre outros cursos de ciências humanas, nós podemos, sim, implantar aqui em Maracá. Exemplo, em Santa Idense, que já tem curso de zootecnia, geografia, tem curso também de biologia, pretende-se implantar curso de história. Então, quem sabe, nós conseguiríamos implantar aqui em Maracá. Vai ser um esforço e um dos principais esforços dentro dessa linha para atender a juventude maracaense. uma universidade em Maracá, com ensino público, gratuito e de qualidade. Então, nós precisamos, sim. Parabéns pela pergunta. Bom, repasso, então, a palavra para o candidato Paulo dos Anjos, BCL, a mesma pergunta. Bom, eu queria saudar a Paula e a Carlinhos, que na inicial do passeio. É uma luta muito grande, é muito importante a pergunta. A gente já vem nessa luta, inclusive, dissemos aqui o diretor do IFBA, estava até bem dialogado, aí com essa condição do país, tudo o que aconteceu, acabamos perdendo de vista essa possibilidade. Por enquanto, agora que já se resolveu essa questão Brasil, de quem é o presidente, quem sabe quem entra, a gente voltou ao campo de negociação para buscar, pelo menos, uma extensão de uma universidade para Maracás. Nós sabemos da dificuldade que tem o jovem todo dia à tarde, sair correndo para pegar o transporte, para poder se deslocar até GQE, para cursar. Então, essa luta vai continuar. E eu acredito muito que vamos ter êxito no próximo ano, nos próximos quatro anos, nessa luta pela suspensão da faculdade para Maracás. Eu costumo dizer que a gente luta muito por indústria, para mais emprego e renda, mas a faculdade tem uma capacidade de não só estar contribuindo para que você não precise sair de claro e evidente que, com certeza, como foi dito aqui por nosso amigo, realmente ainda acaba tendo que sair, porque realmente não enfrenta todos os custos. Mas o que ela vem trazer de valores para uma cidade é muito grande, é muito importante e, com certeza, será a continuidade da nossa luta pela extensão da Universidade em Maracás. Bom, seguindo aqui a ordem do ciclo de temas centrais que são propostos pelos candidatos aqui, a gente vai, então, agora, conversar sobre saúde. Bom, dando uma olhada no tempo aqui, acho que vai ser possível responder mais uma pergunta específica sobre educação. Acho interessante, é um tema interessante, né? Então, Vitor vai sortear ali mais uma pergunta. Como tratar a situação da educação municipal, já que sabemos que houve a ocorrência de uma greve por falta de repasse de verba proveniente do Estado, se remetendo à Prefeitura? E quais as medidas para efetivar a educação e evitar que esses problemas não ocasionaram isso é atrasamento do ano letivo? Luísa vai sortear novamente aí a ordem de resposta dos candidatos. Novamente, Flávio Guimarães, que passa a palavra. O ensino médio, ele é responsabilidade do Estado. O município é responsável pelo ensino fundamental, caso há ensino infantil, creche para a escola, ensino fundamental. A obrigação por lei do ensino médio é do Estado. Então, portanto, Colégio Edilson Freire, Colégio Edvaldo da Aventura, a responsabilidade é o governo do Estado da Bahia. Evidentemente que o governo municipal, a nossa união é composta por três entes federados, que é o município, o Estado e a União. Então, um estabelece a harmonia com o outro para atender as necessidades do cidadão. Isso está dizendo na lei. Então, se o município pode distanciar de fazer parceria com o Estado, no sentido de prestar o serviço bem para a comunidade, ele pode, tranquilamente, mas o que ocorreu recentemente foi um problema de troca de empresas terceirizadas, que eu acho que é um crime, essa questão de empresas terceirizadas. Então, para resolver isso, o Estado tem que fazer concurso. E nosso governo, por exemplo, nós pretendemos fazer concurso de forma imediata, para contemplar a população, não somente que estuda e se prepara para ingressar no serviço público, como também a outra parte da população que está necessitando desse serviço, que é mais qualificado. Então, assim, esse esquema de terceirização, que na verdade assalta o país, que é um ataque ao patrimônio público, ao dinheiro público, aos recursos públicos, isso tem que ser dado basta. Esse sistema que está nas novas leis que estão sendo criadas agora, leis que estavam agavetadas, elas fazem parte de um grande programa do neoliberalismo, que é a lei do laissez-fé, laissez-facê, ou seja, deixar passar o Estado mínimo, o governo mínimo, o município mínimo, e as empresas mais, as empresas mais, as empresas mais. Então, nós temos uma perspectiva ideológica de construirmos uma relação com a comunidade em que as empresas, elas sejam, ou estejam como partícipes, os sócios dessas empresas, os próprios funcionários, se caso for necessário, uma empresa prestando serviço. Então, no caso do Estado da Bahia, que teve esse problema agora e prejudicou, em parte, o ensino médio, nós pensamos em estabelecer relação com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia para poder atender dentro das possibilidades, e não deixar a PTK cair, como dizia, popular. Então, parabéns também pela pergunta, e o estudante merece mais atendimento, mais atenção e mais cuidado. Obrigado. Bom, realmente é uma pergunta muito boa também. Concordo que a terceirização, ela realmente traz mais despesa, inclusive, para o município, para os municípios, para o Estado e a União. O que aconteceu naquela passagem, eu pude participar, estive lá com os alunos, com o grupo estudantil, e na mesma semana eu me dirigi a Salvador para saber o que estava acontecendo. E lá estava essa mudança de empresa. Mas só que não poderia ter acontecido de tirar primeiro as pessoas para vir outra empresa e colocar novamente, de volta. Então, na Bahia inteira houve a manifestação positiva. Eu acho que nós temos que lutar por nossos direitos. Eu sou funcionário público municipal. Então, todos nós temos que lutar por nossos direitos. veio também a condição do município. Estamos fazendo o plano de cargos e salários de todos os funcionários. Estamos dialogando com todos os professores para rever já o plano de cargos e salários deles também. E queremos, até dezembro, deixar o município mais humanizado ainda do que nós vemos fazendo para a nova gestão. A Deus querer, nós vamos estar fazendo isso até dezembro. Então, nós estamos sempre em parceria. com as escolas estaduais. Dentro da medida do possível, da condição do município, nós estamos lado a lado para que possamos ter um ensino de qualidade. Por isso que eu parabenizo, não só cargos do Edilson Freire, como vi toda a equipe deles, também aqui do Edvaldo Boaventura. Bom, dando prosseguimento aqui, agora sim a gente vai dar prosseguimento ao ciclo de temas aqui da mesa redonda. E o segundo tema é, um tema central também muito importante, saúde. Sobre o sorteio aqui dos candidatos, da ordem dos candidatos, a gente, como são só dois candidatos presentes, a gente achou melhor aqui alternar, para cada tema central proposto, alternar a ordem de resposta de vocês. Só para aprovar, tinham o nome dos dois candidatos aqui, e agora a gente vai seguir diferente. Bom, saúde, então, eu passo a palavra para o candidato Paulo dos Anjos, do PSL, para falar um pouco das propostas sobre saúde do município de Maracás. Pois não, é também a falta extensa, 13 minutos, realmente eu vou explicar um pouco, mas três minutos é pouco, mas dá para a gente esclarecer algumas coisas. A gente vive no Brasil uma dificuldade muito grande, em todos os setores, principalmente na saúde, porque a saúde é prioridade. No momento que você mais precisa, que você enxerga um verdadeiro amigo, na hora que você está numa situação de saúde, e que você precisa da mão amiga. E por isso nós temos investido na saúde, mas ainda é pouco para a nossa condição, condição de município de Maracás, onde o que o governo federal repassa não chega a 20% do que o município gasta. E para vocês terem uma ideia, os municípios pequenos têm hospitais. Os municípios grandes de Jiquié, Itaboniléu, Salvador Ribeiro, não existe hospital municipal. Está sendo construído hoje o primeiro hospital municipal de Salvador. Então, geralmente, os municípios pequenos, que já têm um orçamento curto, um orçamento asfixiado, ele precisa bancar saúde. E o que está acontecendo? Então, a gente disponibiliza de uma condição melhor. E a gente, para observar, a gente tem mantido até os municípios da região, que deixam de ter as coisas, e as pessoas vão procurar o município vizinho. É o que está acontecendo muito aqui. Então, a gente tem buscado melhorar a qualidade da saúde de Maracás, em vários setores, em vários pontos. E o que nós queremos é ampliar essa condição de saúde. Para vocês terem uma ideia, expandir também, como está levando para Porto Alegre, uma sala de fisioterapia, como também o Centro de Especialidade, que era Minha Casa Alugada. A gente está colocando no antigo, na Imorbeca, já são restantes para que a próxima administração, ela tenha uma estrutura mais qualificada, mais só, e que dinheiro do aluguel pode ser revestido na própria, injetando mais dinheiro na saúde, e buscar mais parcerias, tanto com o governo estadual e federal. E nós já temos o APEC, que nós estamos na luta muito grande, que é para vir mais recurso para a saúde. Para vocês terem uma ideia, um CAPS, que vem dinheiro do governo federal, que é a parceria, com a Unidade Básica de Saúde, o governo banca a metade, o município banca outra metade. E que condição pode ter um município para bancar outra metade sozinho? Então, a gente fica com a saúde asfixiada. E, principalmente, quando uma pessoa está internada em Maracás, em Maracás, que tem que ser transferido, aí tem o setor de regulação, que a gente fica em uma situação difícil, buscando, pedindo, lutando para que a pessoa não venha alto, dentro do próprio hospital, que não tem ainda uma estrutura com UTI para atender esses pacientes. O tema saúde é um tema fundamental. O município de Maracás, o orçamento da saúde hoje, ele deve estar circulando em torno de 7 milhões de reais. Educação, 15 milhões. Então, a saúde sempre é quase a metade, porque são verbas chamadas de carimbadas. Nunca deve-se investir menos que 18% do que é recado. E a União desenvolve diversos programas e projetos para que os municípios possam atender as metas. Porque, se não vejamos, saúde, educação e renda são três componentes do índice de desenvolvimento humano. A nossa mortalidade infantil, ela aumentou em três anos para cá. Aqui os dados do IBGE, que traz a mortalidade infantil aumentando de 15, 16 por mil para mais de 18 por mil. Ou seja, o número de crianças que vêm a óbito antes de completar o ano em Maracás está em torno de 18 por mil. A cada mil crianças que nascem, 18 vêm a óbito. Então, nós vamos reduzir esse número para mais da metade. É uma meta. Para nós reduzirmos. Se não, zerarmos. Porque nós temos que tratar a saúde com qualidade. Para afetar ou atacar esse problema, nós pretendemos aumentar os procedimentos médicos. Aqueles procedimentos que são realizados em cidades distantes, com serviços de alta complexidade. Nós pretendemos estabelecer também consórcio entre os municípios próximos para realizarmos isso aqui com mais proximidade. Criarmos o centro da terceira idade aqui em Maracás para atender a saúde dos idosos. Aumentarmos o número de ambulâncias. Tem povoados aqui que não tem ambulância. Ontem eu visitava dois povoados. Áreas de assentamento. Eles não têm. Eles têm que pagar para trazer a pessoa enferma até a cidade. Por exemplo, aqui está em Capivara. Mais de 40 quilômetros aqui de Maracás. Então, tem uma certa dificuldade de chegar aqui. nós também construímos as unidades de pronto atendimento, que são unidades simples de atendimento básico de saúde e aumentar o programa de saúde da família. Então, a experiência que foi colocada aqui com os médicos cubanos foram experiências louváveis. Nós temos um médico ali em Porto Alegre. Todo mundo parabeniza aquele médico de uma experiência que ele desenvolveu lá que traz justamente das suas práticas em Cuba, que é a saúde da família. O médico, ele é o amigo da família. Então, nós temos que tirar aquele exemplo e expandir. Para finalizar, nós pretendemos também criar a saúde itinerante com diversos atendimentos, incluindo atendimentos odontológicos. E também criar uma central de aquisição e também a administração de medicamentos para que a população possa ter acesso aos medicamentos, porque nem sempre os medicamentos que tem aí na farmácia são contemplados dentro daquilo que são recente, sem forças. Obrigado. Contando o prosseguimento aqui ao ciclo de perguntas específicas agora, assim como a gente fez com o tema geral a educação, Luísa vai sortear uma pergunta específica. Apesar de Maracás deixar transparecer que é uma cidade politicamente correta, dentro dos padrões, com belas paisagens e organização, o centro de muitos bairros são pontos de tráfico. Em um país com grandes índices de importação e exportação de drogas, o que vocês pretendem fazer para tratar e extinguir o problema? Repasso o espaço de resposta aqui para o candidato Paulo dos Anjos, já que a última pergunta específica foi respondida por Flávio Marés. Eu queria aqui pedir desculpa do nosso diretor de hoje, eu vi para você. Estava focado em Vito, que foi ele para fazer o convite, mas está aqui o nosso diretor e tudo. A segurança, a gente luta muito porque nós sabemos a situação da droga. e a gente tem três situações quando se fala em droga. É combater o tráfico, é importante, com mais segurança, com mais policiais, por isso trouxemos. É a menor cidade da Bahia que tem a companhia independente. Essa companhia independente trouxe o Proerde para dentro das escolas, que está colocando para o jovem, dando ensinamento para que o jovem não entre no mundo das drogas, que é muito importante também. Porque se você deixar só a polícia para combater o tráfico, só a polícia, ela só não vai resolver. Então, tem que ter a parceria. Polícia, sociedade e administração pública. E é o que nós estamos fazendo. Nós precisamos também melhorar com mais material humano a nossa guarda municipal. Infelizmente, com a diminuição de recursos, a gente ficou sem poder contratar mais por causa do percentual que não pode atingir mais de 52,5% e a gente já está acima. E que nossa proposta é que possamos, com fé em Deus, o país melhorar o seu desenvolvimento de arrecadação para que o propósito tributário volte a crescer e que possamos ter uma renda maior e, consequentemente, poder contratar mais guardas municipais para, juntos com a polícia militar e a polícia civil, estar mais atento à situação das drogas. Mas, repito, que o PROERD, ele vem contribuir para que o jovem não entre no mundo das drogas. que nós sabemos como a própria pergunta fala que a incidência é muito grande do tráfico de drogas no Brasil. Então, nós estamos a cada dia buscando mais esforços e o nosso, o que nós pretendemos a partir de janeiro de 2017, com fé em Deus, é estar mais aparelhado para o combate ao tráfico e também a educação para que realmente o jovem não entre no mundo das drogas. A questão desse tema drogas, que os adolescentes, jovens, adultos, entre outros, tantas pessoas estão de forma vulneráveis, suscetíveis e vulneráveis, é uma questão bastante complexa. Por quê? Primeiro assim, drogas lícitas, drogas ilícitas. Então, há 30 anos, há 40 anos em Maracás, você não ouvia falar, eu até conheci uma pessoa ou duas que usava uma cama e recriminava. isso foi criado uma forma de preconceito com quem usa, especialmente a maconha, chamada de droga. Tem países que já liberaram o uso da maconha, tem países que já liberaram. Agora tem uma discussão no Brasil sobre liberação para fins medicinais. Então, assim, quanto é que circula no mundo do dinheiro ou do capital da droga? Para vocês terem uma ideia, na América Latina circula em torno de 358 bilhões de dólares no comércio da droga. Então, o mercado, é um mercado para você acabar com esse mercado, não podemos dizer que é impossível, nada para Deus é impossível, mas do ponto de vista de ação do governo, de ação pública, é uma luta constante. Não vai parar nunca de ter essa luta. Então, assim, tem quem vende, tem quem compra, tem quem compra, tem quem vende. É um mercado. Então, o poder público, ele pode atuar conscientizando, do ponto de vista de melhorar a educação, de melhorar o acesso à saúde e ao tratamento daqueles que vão para o vício, porque, assim, está aí a cerveja, está aí o uísque, muita gente posta, estudante até, um litro de uísque, um troféu, é droga, lícita, mas é droga. Ninguém vai falar que está aí com cigarro de maconha, postando também, porque é uma droga, visivelmente, tida como discriminada, a cofaína ou crack que acaba conservando. Então, o Maracás tem um índice de droga, todo mundo sabe, que é até relativamente alto, o índice de uso de droga aqui, proporcionalmente falando, em relação à população. O CAPS aqui, a orientadora do CAPS, ela está falando, tem a matrícula de quase 2 mil pessoas no CAPS aqui. Não por questão de droga, especialmente, mas tem casos também, sim. Então, no nosso plano de governo, nós colocamos aqui, é criar centros de reabilitação para a harmonia social, para reintegrar essa pessoa ao convívio social. Então, são vários mecanismos, várias ações que existem para fazer isso acontecer. E não é fácil você lidar com essas questões. Então, precisa de um trabalho coletivo, um trabalho firme da população inteira para enfrentar essa sistemática. Essa segurança envolve a questão de segurança, envolve a questão de saúde pública, envolve a questão de educação, porque o nosso país foi criado na base do preconceito. É a desigualdade social que também traz como consequências tudo isso que você relatou na sua pergunta. A desorganização humana, a exclusão social e o caminho que às vezes o cidadão procura é alguém a droga. Então, parabéns pela pergunta. Vamos enfrentar esse problema. Bom, seguindo aí a ordem, ainda sobre o tema central saúde, vai ser sorteada aqui mais uma pergunta específica sobre esse tema que foi elaborada por um estudante aqui do colégio, Edvaldo Boventura. Sabe-se que há infraestrutura no quesito saúde, porém, algumas falhas ainda persistem. Quais as propostas do candidato sobre investir em um mundo de obra especializado nessa área? Bom, respondendo agora a segunda pergunta específica começar pelo professor Flávio Guimarães. do ponto de vista de atendimento público à saúde, à saúde pública, foi como eu falei em uma resposta anterior. Nós precisamos estar aqui no plano de governo requalificar os profissionais que têm atendimento direto, desde o agente comunitário, que eu já fiz parte em 96, 97 até metade em 98, o programa de agente comunitário de saúde, que é um programa especial, um programa interessante que o profissional dessa área ele vai direto e faz o contato com a família. Nossos médicos também precisam requalificar a sua ação profissional, o contato, fazer o contato humano, eu acho que deve se espelhar nesses médicos urbanos, nesse programa de saúde da família, nossos enfermeiros, nossos atendentes de enfermagem, auxiliares de enfermagem, ou seja, o público de modo geral, o profissional que está lidando diretamente na área de saúde, ele precisa estar constantemente se requalificando até porque a nossa condição humana ela permite a nossa evolução enquanto profissional e as coisas alternam, mudam muito constantemente, então nós vivemos em um mundo globalizado em que a tecnologia, os sistemas, o serviço montado em rede é uma realidade, é uma prática, então o município ele tem que se adequar, ele tem que participar dessa modificação tecnológica e colocar os serviços públicos dessa forma, você tem hoje o cartão do SUS, que é um cartão que linka com o sistema e tem seus dados, mostra um histórico o seu todinho e isso é um avanço do ponto de vista de saúde pública do SUS, muita gente critica o SUS, muita gente critica o SUS, mas o SUS para atender um país de mais de 200 milhões de habitantes é uma experiência recente que eu acredito que vem dentro do céu, nós temos que fortalecer porque o SUS não é do governo federal, o SUS não é do governo do estado e do municipal, o SUS é um governo federal, ela é nossa ação, pública, então nós temos que requalificar a nossa ação do SUS aqui e focar os investimentos, tanto do ponto de vista de dar treinamento, conseguir treinamento para esses profissionais que atuam, como também melhorar e fortalecer o plano de carreira dos profissionais da saúde. eu acho que isso precisa ser urgente e em nosso governo nós vamos fazer. Parabéns pelo termino. Implantar e desenvolver curso de capacitação, a gente já tem feito e pretendemos continuar implantando esse curso de capacitação, preparando a cada dia mais porque nós sabemos que a gente está sempre aprendendo e o estudo não para quando nós a pessoa se forma, a gente continua sempre aprendendo, buscando mais, se qualificando e requalificando para que possamos estar dando sempre atendimento de qualidade, principalmente as pessoas quando se desloca até a unidade básica de saúde ela já vai aflita pelo problema que ela está passando. Então ela tem que ser bem recepcionada, bem recebida e bem atendida. Então essa é nossa preocupação, essa é nossa multidiária de implantação de postos de saúde, descentralizamos muita saúde com vários postos de unidades básicas de saúde para que possamos ter mais profissionais com mais qualificação e realmente descentralizando que o hospital ficava asfixiado. Então foi muito importante. Nisso também o que a gente luta muito, além da requalificação do hospital do Bizerro, é uma sala de estabilização para que possamos manter o paciente até que ele possa ser transferido para uma unidade básica, para um hospital que tenha UTI. Então essa também é uma grande luta que nós começamos e vamos dar continuidade para que possamos estar implantando no hospital Alvo do Bizerro para que a pessoa não venha a obra por falta dessa estabilidade. Então essa também é uma grande preocupação e realmente a qualificação dos funcionários é muito importante e que nós também temos muita dificuldade quando se fala na questão de médico. Então nossa luta também e a gente pede a Deus que mais médicos mais pessoas se formam e que possamos ter mais oportunidade com mais profissionais qualificados para que melhore e que a gente tenha mais opções de contratações de profissionais médicos com melhor qualidade para atender a nossa população. Bom, depois de respondido essas duas perguntas específicas aqui sobre o tema central saúde vamos passar para o próximo tema central que é muito importante também que é a segurança. quais as propostas dos candidatos em relação às melhorias da segurança aqui do nosso município. Seguindo a ordem aqui começa falando aqui o candidato Flávio Guimarães sobre esse tema central segurança. A segurança ela é também obrigação do Estado e o município tem claro o dever de cuidar do seu patrimônio do seu patrimônio público. Acredito que o problema de segurança esse tema ele deve ser discutido por meio de conferências por meio de palestras e atuar diretamente nas escolas com cursos de de qualificação ou de experimentos sobre a realidade da questão do crime. O diverso tipo de crime que eu vou relatar aqui para não tomar tempo. Mas eu acho que a escola é o primeiro espaço para nós podermos atuar junto a melhor segurança em nosso município. Como é que o município pode fazer isso? Em nosso programa de governo nós pensamos em colocar um sistema de vigilância mas não é um grande big brother mas eu acho que as escolas precisam ter câmaras. Alguns pontos estratégicos das praças precisam ter câmaras. Isso evita muitos problemas que nós colocamos aqui. Agora sim a questão da segurança não é questão paliativa é como se você fosse atacar o problema. Nós precisamos também desenvolver uma perspectiva de que a segurança não é só você atacar mas você evitar que o problema ocorra. Ou seja, é melhor prevenir do que remediar. Então para que esse programa de segurança coletiva alternativa ele aconteça nós vamos operar diretamente junto aos bairros as associações a sociedade civil organizada para que esse programa ele funcione durante o tempo todo em parceria com a polícia militar em parceria com a polícia civil em parceria com o guarda municipal requalificar a guarda municipal para que de fato nós possamos ter segurança. Maracás nos últimos tempos nós percebemos crimes que antes não havíamos conhecido essa realidade crimes terríveis então não precisa relatar aqui então nós lamentamos por esses ocorridos e queremos abortar com esse tipo de fato em nossa cidade hoje a questão de segurança é um problema nacional mundial os crimes que vem ao comente então nós devemos atacar e resolver em nosso município eu acredito que a prevenção é o melhor momento então o município tem a responsabilidade de fazer isso em parceria com o Estado em parceria com a União e de fato trazer esse ponto de partida iniciando com as escolas sendo ensino fundamental ensino médio com as universidades programas intensos não programas de curto prazo mas programas de longo prazo em que a população possa sim se sentir segura não somente no centro da cidade mas principalmente em todos os bairros onde contempla a Malha Ocão vamos criar também unidades de atendimento de segurança pública 5 aqui na sede e 5 na zona rural são 10 para que a Guarda Municipal possa estar atuando e também a Polícia Militar está visitando além também da Ronda Escolar que foi até projeto durante o mandato obrigado bom a questão de segurança é uma preocupação muito grande e que nós tivemos grandes êxitos nesses 3 anos e 8 meses graças a Deus repito com a vinda da companhia independente para aqui onde nós tínhamos uma viatura hoje nós temos 5 motocicletas nós temos 6 que está sempre patrulhando a cidade então melhorou muito nesse aspecto a gente vê que realmente aconteceu vários crimes e crimes realmente difícil até de acreditar em nossa cidade mas foi tudo doméstico você não viu vindo de fora para cá para executar esses crimes infelizmente pessoas próximas das pessoas que executaram esses crimes e aí é que a gente volta o tema drogas a droga é que faz com que ela é misturada ela faz com que pessoas fazem alguns crimes que depois eu acredito que até eles mesmos duvidam do que ele fez do acontecido como também realmente não precisa abordar aqui então por isso que realmente não só a ronda escolar como ter mais segurança nas escolas é muito importante esse tema tem que estar constantemente na educação para que possamos ter lutando assim para ter uma educação de qualidade porque a gente acredita na educação para que realmente os jovens possam se qualificar e sair desse mundo das drogas né então a gente também fala das câmaras de segurança é muito importante uma cidade nós tínhamos dois projetos nós temos dois projetos de colocar 21 câmaras na cidade que ia dar mais estabilidade porque se você analisar nós temos 10 guardas na Maracaxi tem 10 guardas municipais se você colocar 21 câmaras basta 2 para monitorar essas câmaras e quando vê qualquer coisa né alguma suspeita ele aciona a viatura que está mais próxima ou da polícia ou da guarda então fica muito mais fácil de patrulhar a rua com a ajuda das câmaras do que sem as câmaras mas infelizmente a situação chegou de um ponto que fica com mais de meio milhão de reais e que o município não obteve ainda condições financeiras para que possamos estar implantando essas câmaras mas também já está no nosso plano de governo para que possamos com fé em ver o próximo ano já está implantando essas câmaras para ajudar na nossa segurança obrigado bom assim como foi feito nos temas centrais anteriores a gente vai sortear aqui uma pergunta específica para esse tema central segurança falou no Vitor vai sortear aqui e vai fazer a pergunta que será respondida pelo candidato Flávio Guimarães do partido PCdoB quais os planos e políticas o candidato tem em mente para enfrentar problemas alarmantes como a violência essa questão da violência como eu já relatei na resposta anterior está intercalada aí os planos que nós temos é fazer um programa criar um programa de requalificação em relação à segurança pública nós não devemos pensar que a questão da violência ela deve ser atacada somente no seu fato mas evitar que isso ocorra e para evitar nossa mente falar é precisa educação mas precisa educação com o que de que forma quando em qual tempo e com quem fazer isso quando nós colocamos no nosso programa de governo essas ações que eu relatei anteriormente não somente no que diz respeito a uma certa vigilância da cidade mas atuar em focos específicos onde esses problemas são mais incidentes e de fato essa questão da violência ela perpassa pelo conflito entre os membros de uma comunidade seja a violência no trabalho a violência em casa a violência na escola então eu queria aqui para você ter ideia como está no mandato o dia municipal de combate ao bullying e o dia municipal da paz que é o dia 3 de maio então nós precisamos forçar e comemorar esse dia para que isso possa ser construído como uma política pública então Maracás eu acho que como uma cidade um município de 25 mil habitantes aproximadamente proporcionalmente a sua população o índice de violência que ocorre é alto então nós temos que atacar esses índices e reduzir bruscamente esses problemas então como é que reduzir isso o nosso programa de enfrentamento ao problema da violência não somente o combate ao bullying das escolas de modo geral mas também educando fazendo parceria com as famílias parceria com as igrejas parceria com os comércios com os empresários parceria com as associações sindicatos cooperativas para que a violência ela não seja uma máxima em nossa cidade então nosso plano de governo ele traz isso como ponto chave também fundamental dentro do campo da segurança pública obrigado repasse a palavra para o candidato Paulo dos Anjos realmente é um tema bem discutido porque é uma preocupação grande a gente sabe que principalmente quando se trata a gente discutindo com a juventude e tudo tem que partir porque se a família não se reunir não está conversando pais e filhos para que possa né estar analisando a cada dia todos os tempos que nós estamos colocando aqui é muito bom que se repita que o que aconteceu foi de quem está próximo até de quem entrega uma lenha em uma casa ou um leite ou quem sai ali em um bair está realmente como diz a gíria por curar curtindo ou bebendo porque você beber não tem problema nenhum e beber é outra situação é uma situação que você sai de um estágio que você está dominando o que você está fazendo para o que você está fazendo está lhe dominando a partir do momento que a bebida ou a droga de alguém que usa começa a dominar ele aí ele tem que abandonar porque aí ele não tem capacidade mental de analisar o que ele está fazendo e por isso que eu digo não ficou um crime em Maracais sem ser esclarecido isso ainda é positivo porque amedronta aqueles que querem praticar um crime que sabem que vai ser descoberto mas repito que a educação na família e na escola eu sempre digo que a escola é a segunda família da gente então se lá em sua casa você já tem junto com seus pais e irmãos fala sobre a educação quando você chega na escola é a segunda família e aí tem essa interação entre vocês que um deve estar conversando com o outro porque nós sabemos que o que mais afinge principalmente o Brasil são as drogas e o pior momento da droga é na hora que você experimenta porque para se experimenta aí você acaba experimentando e pode ir para o mundo errado onde não vai levar nada vai levar no mundo de ilusão e por isso é que nós temos que estar investindo cada dia mais na educação de qualidade uma educação que você possa ter a convicção que não deve entrar nesse mundo das drogas então é um tema muito importante como foi dito há pouco um minuto nós temos que estar ampliando todos esses setores que usa que faz o combate a esse tema que é a droga bom dando prosseguimento aqui devido a quantidade de tempo não suficiente aqui a gente resolveu a comissão que resolveu deixar apenas uma pergunta específica para cada tema geral então deixamos de falar de segurança agora para abordar o próximo tema geral que é a infraestrutura e aí como foi com os outros temas gerais começando agora com o candidato Paulo dos Anjos ele vai falar de propostas a respeito da infraestrutura do município de Maracos muito importante também a infraestrutura a nossa preocupação foi grande porque a gente tinha muito prédios alugados pela unidade básica de saúde o centro de especialidade a casa da Sambu também era alugada então nós tivemos a preocupação e fizemos a requalificação bastante nesses três anos e oito meses do município de Maracos colocando o que nos atende em um lugar adequado com infraestrutura adequada e o município deixando de pagar o véu nós sabemos ainda de muitas requalificações que precisam do nosso município desde praças municipais que a gente está requalificando duas e tem várias precisando de requalificação nós precisamos requalificar o nosso hospital municipal a gente já tem projeto tudo pronto falta orçamento porque eu digo sempre a próxima administração nós vamos ter menos requalificação para fazer e nós começamos tudo através do colégio municipal de Maracos auditório municipal Cervan creche Almiraçá creche Irmã Dulce outra coisa muito importante no município que a dona de casa vocês veem sua mãe sempre falar até uma pessoa que trabalha com vocês é da poeira então a infraestrutura básica de pavimentação e que nós também não esquecemos de saneamento básico é obra muito cara estamos buscando junto a Funasa governo federal recursos para começar esse tema em Maracos que só a primeira etapa custa 25 milhões mas que é necessário para a saúde do povo que é o saneamento básico a gente requalificou aterro sanitário que é um dos melhores dito por um promotor e que precisamos continuar para implantação do lixo reciclado é uma luta grande também no plano de governo enfim a requalificação do município ele dá condições para que possamos ter mais subsídio mais recursos para que nessa próxima administração possamos estar investindo mais na qualificação do funcionário e com mais condições para contratação ou seja o curso público para mais funcionários para dar mais qualidade de vida ao nosso povo eu penso que a infraestrutura ela está respaldada na lei do estatuto da cidade nós temos o plano diretor participativo o plano diretor urbano que também direciona ou cria diretrizes de como a cidade deve crescer ou expandir como ela deve desenvolver desde a construção de uma casa que está regulada por exemplo no pódio de costura como também a criação ou a implantação de pavimentação criação de parques e praças então tudo isso está dentro do plano diretor nosso plano diretor ele vai completar uma década agora em 2019 2020 e precisa ser requalificado reestruturado mas ali no plano diretor ou do que consta dele pouco foi feito nós e nosso plano de governo professor Paulo e Carlinhos estudamos o plano diretor de tal sorte que eu também fiz parte na construção daquilo ali então nós pretendemos pavimentar 50% das ruas de Maracá no período de 4 anos ou pavimentação em paralelo ou pavimentação asfáltica depende da realidade de cada situação nós precisamos e construímos um plano para implantarmos parques infantis em cada praça da cidade não somente aqui na sede como também em áreas rurais dos povoados e no distrito de pé de sede iluminação pública na área rural em áreas rurais que tem muitos lugares que não tem iluminação pública resíduos de comunidades daqui próximos como do Toro Tanquinho como alguns assentamentos também nós precisamos dotar melhorar a condição das estradas vicinais não somente as principais mas também outras estradas que têm acesso a localidades e a fazendas as vilas construir ciclovias em Maracás uma na Avenida Brasília uma em torno da Lagoa Cumprida vamos criar uma parceria com o proprietário para fazer uma ciclovia ali e uma em torno do Parque dos Eucalips que é o Bangalope e também no Parque dos Eucalips nós vamos dotar aquilo ali com infraestrutura para lazer que é o que tem que discutir depois a rede de esgoto nós também colocamos aqui em nosso plano de governo e é no compromisso que já está estabelecido com o PAC com o sistema do FUNASA e tem recursos destinados para Maracás nem todo gestor quer enfrentar um projeto desse porque é uma obra que segundo os gestores sempre fica escondida e o cidadão não vê embora venha na conta a taxa de esgoto então o indivíduo vai ver a conta de água aí vem a taxa de esgoto ele vai ver que aumentou e nem todo gestor quer fazer ou contrair projetos dessa obra mas nós vamos enfrentar e também construir um pleito para que a água em Maracás ela seja de responsabilidade do município porque assim é só que o município ele sempre passa para o estado então nós vamos fazer um esforço para que a água e o sistema de água do tratamento ele seja uma responsabilidade do município que sempre passa para o estado então assim o cunho das nossas propostas vocês devem pegar essa parte de infraestrutura é muito grande é a terceira pasta mais rica depois da educação e da saúde obrigado bom seguido a ordem aqui mais um sorteio né agora sobre esse tema infraestrutura e o candidato Paulo dos Anjos terá agora a resposta por ordem agora direito a primeira resposta quais as propostas de melhoria da mobilidade urbana em Maracás visto que em alguns pontos da cidade este é um fator crítico olha a nossa preocupação é muito grande tanto é que nós começamos um projeto que é muito importante criamos a infraestrutura com a usina de pavimentação uma usina asfáltica que está instalada aqui na subida do cruzeiro a rua do cruzeiro e logo depois do cruzeiro a gente já está aí com o brindador que chegou essa semana na próxima semana vamos estar instalando para produzir print e pó de pedra que é o que mais é usado em pavimentação de ruas foi dito muito bem aqui que a gente tem que ver tem lugar que tem que ser o calçamento são menos e a maioria pode ser o asfaltamento de ruas como já tem várias ruas aí asfaltadas que é muito positivo porque acaba com a poeira e a lama então essa é a nossa preocupação inclusive também em Maracás hoje a gente já pensa em um transporte municipal porque se você coloca aqui da rua do cruzeiro até o final da pendeira você já vê a distância que tem que inclusive é procurada até para o transporte de pessoas que estudam à noite seja até no regia como em outros setores da educação então esse também já é o nosso pensamento o que nós também nos preocupamos é ter um recurso para fazer por isso que nós temos que buscar parcerias com o governo federal e estadual para que possamos ter recurso e condições de arcar com o nosso plano de governo com o nosso realmente com o nosso plano diretor que tem muitas obras a ser realizadas do ponto de vista necessário para a condição melhor do município até abordar de um canil ou seja um centro de zoonoses para cuidar dos cães que ficam perambulando pela rua isso também está no plano de governo e que a gente pretende talvez até dezembro criar se Deus permitir a condição melhorar esse centro de zoonoses então a mobilidade urbana era de uma importância muito grande foi dito aqui também um projeto muito bom que a gente eu penso de uma forma de aproveitar ou de ideias e essa da bicicleta mesmo realmente é muito importante né que a gente pode estar também pegando no caso de ser lei a Deus querer ser lei está pegando várias propostas que eu vi tanto no Edil Sofrer que nosso colega aqui colocou como hoje eu estou vendo aqui que serve também de exemplo e que possamos estar aproveitando para que possamos estar agrobando nosso plano de governo se Deus quiser e ele tudo obrigado pode ficar à vontade o candidato Paulo de acessar nossas propostas porque nós fazemos não para nós mas para a população de Maracás a mobilidade urbana é um tema bastante discutido e complexo mais complexo nas cidades grandes né mas assim falando especialmente da acessibilidade a gente precisa implantar aqui em Maracás um código de postura em que por exemplo os passeios públicos eles tem um nivelamento a pessoa cadeirante por exemplo a pessoa que porta algum tipo de deficiência física tem algumas dificuldades para transitar nos passeios em Maracás se nós vejamos tem loja que coloca seus produtos no passeio tem loja que coloca seus produtos nas ruas em área de distanciamento então o poder público tem a responsabilidade de atuar sobre isso tem ruas em Maracás que a distância é de menos de 3 metros não passa um carro tem ruas aqui em Maracás que não passa um carro então isso tem a ver também com acessibilidade com mobilidade urbana quando eu disse do projeto de bicicleta para o estudante que mora em áreas distantes por exemplo o estudante mora no loteamento de direitos humanos lá no Maracás pra ele chegar ao colégio normal né ele leva mais de meia hora andando então com a bicicleta ele já chega tarde do trabalho ele vai ter bastante facilidade e essa bicicleta vai ser seguida pelo poder público né com uma concessão de uso né para que ele possa ter eficácia isso a gente tratou especialmente com alunos da ELE educação de jovens e adultos mas ainda sobre a questão da acessibilidade nós precisamos requalificar a estrutura da cidade e fazer uma parceria com os loteadores com os donos de loteamento né que abrem loteamentos e nem sempre dotam esses loteamentos com a infraestrutura adequada para que aquela pessoa que compra o lote venha construir morar de forma adequada e forma humana porque um lote é um produto como um calçado como um equipamento como um computador então ele tem que ser vendido completo a lei está dizendo isso que ao comprar um lote você tem que ter toda infraestrutura desde a acessibilidade desde a mobilidade urbana né com acesso a entrada e saída como também infraestrutura desses espaços rede de água rede de energia esgotamento ou seja tudo que precisa para o ser humano viver não quer dizer que o indivíduo vai comprar o lote somente para especular então isso está dentro também desse tema de mobilidade urbana Maracás é uma cidade que expandiu fisicamente nos últimos cinco anos de forma exorbitante eu fiz um estudo sobre isso na minha dissertação de mestrado e nós temos aí em torno de 35 áreas novas na cidade em cinco anos então precisamos fazer com eficácia para que Maracás não inicie essas áreas estão crescendo uma rua com três metros e termine com cinco ou comece com dez e termine com três tem que ter uma diretriz e o plano diretor ele está aí justamente para isso parabéns pelo percurso esse tema é fácil bom dando prosseguimento aqui a mesa redonda vamos passar para o próximo tema central como eu já mostrei todos ali geração de emprego e renda que é um tema muito importante também bom como o último a falar primeiro sobre o tema infraestrutura foi o candidato Paulo dos Anjos então para esse tema geração de emprego e renda o candidato Flávio Guimarães começa falando sobre as propostas para o município de Maracás quando se fala em geração de emprego e renda então assim qual é a responsabilidade do poder municipal o poder público ele tem que estabelecer parcerias com as empresas com o comércio com as firmas ou seja com todos que estão diretamente ligados a questão da economia para criar possibilidades de geração de emprego e renda incentivar o cooperativismo em que nossa cidade não existe essa cultura ainda do cooperativismo dentro da ação do cooperativismo as pessoas podem montar grupos extrair financiamentos de órgãos de sistema financeiro para desenvolver atividades então aqui em Maracás nós podemos por exemplo fortalecer cooperativas desde ações com produtos da agricultura familiar exemplo de hortaliças de frutas de produtos de extrativismo para vocês ter uma ideia Maracás tem aquela região da Barra de Pedra que tem o extrativismo de camarão em torno de 100 pessoas trabalham todos os dias com o extrativismo do camarão é um potencial enorme que nós não temos em nossas estatísticas na Sartre 10 caminhões de melancia saem dali para todos os lugares do Brasil que vocês imaginarem então é um grande produtor de melancia então tudo isso gera renda o que é que o poder público pode fazer? criar incentivos fiscais criar uma zona ou neutra de impostos não estou falando que é para excluir todos os impostos não é isso? você criar uma zona neutra de impostos do município para atrair empresas dentro de um determinado tempo nosso programa colocou um intervalo de 5 anos para que as empresas possam chegar aqui e ofertar serviços ofertar espaços para que principalmente a juventude e os adultos possam trabalhar vanádio foi implantado em Maracás ocupou poucas pessoas de Maracás isso é fato na realidade então nós temos que trabalhar relacionado a essa questão de geração de emprego e renda aos cursos técnicos profissionalizantes de capacitação para que a juventude especialmente possa adotar de capacidade técnica e se preparar para esse mundo chamado de mundo do trabalho não é uma ação fácil é uma ação complexa mas nós pensamos em fazer isso e está escrito dentro de um cronograma de uma década preparando gradativamente essa juventude para se aprimorar a questão do curso do IFBA ou dos cursos do IFBA da área de engenharia e também da área de ensino superior eles vêm também nesse sentido de preparar ou qualificar a mão de obra para esse chamado mercado de trabalho mas sem deixar a perspectiva de transformação da realidade social pelo ensino pela educação pela transformação ou extensão porque eu acredito que o estudante ele ingressando no mercado de trabalho ele não pode deixar de estudar evidentemente então assim a geração de emprego e renda ela vem com a parceria do poder público vamos fazer concurso sim mas vamos criar também uma ponte com o empresariado com o CDL com o comércio local para abrir espaço desde o menor aprendiz que é uma lei entre outros planos que existe também e estão especificados em nosso planejamento de governo obrigado bom o plano é muito importante ter essa pergunta de emprego e renda porque é o que mais abrigem as pessoas nas pequenas cidades porque você estuda se forma e depois carece necessita de entrar no mercado de trabalho e a gente realmente tem uma grande dificuldade para angariar indústrias que vem a Maracaz oferecer emprego e renda por isso a gente está em discussão muito grande com a mineradora com a nave de Maracaz para que pessoas que fornecem insumos a mineradora possa abrir uma porta em Maracaz então a mineradora vem comprar em Itabona ele é o Salvador Feira que seja coloque esse comércio uma extensão desse comércio aqui para fornecer a mineradora que inclusive aí ela vai dar emprego à população do município porque cada porta aberta pode dar dois, três, quatro empregos e aí vem realmente melhorar a situação da falta de emprego em nosso município e em nossa região o IFPA realmente como foi dito aqui puxo para outro tempo porque realmente o que foi dito aqui está realmente nessa esfera de ir com o IFPA para qualificação e para busca também até através do SEBRAE como a gente tem tido parceria o CDR que tem feito um trabalho muito extensivo e bom em Maracaz para vocês terem uma ideia nós conseguimos trazer para aqui a VICMA que é metais eles fabricam só que a gente pensava em no mínimo 30 carros 30 pessoas hoje nós temos 10 porque segundo eles a crise não deixou eles expandir mas nós sabemos que está passando e aí nós temos que criar infraestrutura para angariar e trazer mais empresa nós temos um prédio ali que foi da Sexta do Corpo que a gente está arrumando ele e está com algum contato tem algumas empresas de Maringá no Paraná para ver se alguma vez se instalar aqui em Maracaz naquele prédio para que tenha mais emprego porque se você pegou uma que deu 10 empregos 10 cargos eu não gosto de falar de emprego eu gosto de falar de trabalho e se vem outra que dá mais 10 ou 15 ou 20 você já vai diminuindo esse índice grande que ainda tem de desemprego em nossa cidade vocês têm uma ideia Maracaz tem nossa prefeitura que é nossa emprega 1.238 pessoas e quando a prefeitura não tem capacidade mais de colocar mais pessoas então aí a gente não tem que buscar parcerias realmente com o comércio e melhorando também com pagamentos em dias etc para que o comércio local continue aquecido e emprego em mais pessoas dando prosseguimento aqui mais uma pergunta específica elaborada por estudantes aqui do colégio vai ser feita dentro desse tema central geração de emprego e renda é só para deixar claro a partir de agora em que só tem tempo hábil para apenas um candidato responder a pergunta específica aí para cada tema central apenas uma pergunta para a gente conseguir falar de todos como candidato considera os servidores públicos sem os quais não se administra e que relação pretende ter com eles subordinado ao dever maior de servir a população a sua palavra de resposta aqui para o candidato Flávio Guimarães o servidor público é um patrimônio do município porque ele é um patrimônio Maracás tem em torno de mil funcionários que estão diretamente ligados à gestão pública ao funcionamento da máquina pública então ele precisa não somente ser motivado ao serviço conforme está lida diretamente que é o serviço de cuidar das pessoas atender as pessoas atender o cidadão porque o município o governo municipal ele tem que ser das pessoas com as pessoas e para as pessoas isso fala na história das coisas acho que é interessante então assim nós colocamos o nosso plano de governo em não somente melhorar o plano de carreira para os professores que atuam diretamente claro nessa área da educação os funcionários da educação mas também requalificar e criar o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e outros agentes que atuam diretamente com essa área da saúde preventiva nós fortalecermos o plano de cargos e salários dos funcionários da saúde nós criarmos outros planos de cargos para os funcionários que estão diretamente ligados a outros setores fortalecermos a política do concurso público e mais interessante que seria uma coisa por fato novo em nossa administração nós ao invés de estabelecermos empresas terceirizadas que tenham donos nós estabelecemos empresas terceirizadas mas que os próprios donos sejam as pessoas que trabalham nessas empresas que seriam ação cooperativa ou com capital de sociedade anônima ou com outro tipo de capital aí vai depender do sistema jurídico e contábil que vai permitir agora eu acredito que o nosso governo com a ideia de alternativa popular com a ideia ou a perspectiva mais trabalhada com o social o trabalhador funcionário público ele tem como ser dono da sua própria empresa e isso o município vai trabalhar vai gerir dentro do aspecto jurídico contábil financeiro administrativo para permitir que o funcionário que presta serviço às empresas ele não receba somente um salário mínimo mas que ele possa a suportar ou receber mais de um salário um salário mínimo ou até dois salários mínimos acho que o funcionário público seja ele de fato no caso ele estatutário ou ele funcionário terceirizado ele tem que ter uma requalificação uma proteção do poder isso é fato e parabéns pela pergunta com a comissão dos estudantes resolveu dar o espaço de resposta também para os dois candidatos que é melhor vou ser breve é realmente um funcionário público municipal quando ele tem uma condição melhor porque não só o funcionário como todos nós eu disse que eu faço parte do quadro da prefeitura sou funcionário público municipal e quando você tem uma condição melhor de trabalho e de salário você está mais preparado e mais contente para atender as pessoas claro que isso não tem a ver com a pessoa ah porque eu ganho pouco eu vou tratar alguém mal pelo amor de Deus eu digo é porque quando a gente investe mais no funcionário ele tem mais condições e a gente fica em um planejamento de uma condição melhor porque o corpo tributário quando ele diminui a receita cai o percentual sobe e você não pode investir como quer e como deseja no funcionário do público municipal os planos de cargos e salários nós estamos discutindo todos tanto que os agentes de comunidade de saúde de edemias de enfermagens e é de seta nós queremos chegar com fé em Deus ao final do ano deste ano Deus assim permitir com todas as categorias do seu plano de cargos e salário concluído elaborado e arrumado dentro de uma condição que o município possa suportar porque não adianta também a gente querer em um momento fazer de uma forma que depois você não vai ter recurso para arcar com aquilo que você fez e você pode pegar outro gestor lá diante e dizer aquele que esteve naquele tempo que fez o plano de cargos e salários colocou de uma forma que quebrou o município o verbo popular é esse que o município hoje não tem condição de arcar e aí você vai ter que sentar de volta na mesa para conversar e diminuir o que foi feito o que foi feito fora das condições financeiras do município então por isso nós estamos tendo cuidado estamos discutindo muito com todas as categorias para que possamos formalizar uns planos de cargos e salários que fique bom para todos os funcionários e que realmente o município suporte arcar com a despesa de todos os planos e que o funcionário não fique a mecer que o gestor pedir que o gestor faça aquilo concordo plenamente quando o Flávio fala dar realmente das terceirizadas eu acho que precisamos repensar e o que nós já estamos fazendo repensando a situação das terceirizadas e mantendo esses funcionários que estão aí pois é o que já tem algum tempo muito tempo contribuindo e que a gente tem que pensar bem para que eles não possam sofrer e vir um novato entrar no lugar dele e ele ficar de fora então a gente tem também que priorizar nesse sentido ok dando prosseguimento aqui vamos começar a abordar outro tema central que é cultura esporte lazer do município de Maracás a comissão de estudantes aqui resolveu suprimir a fala inicial dos candidatos sobre os temas e a gente vai então trabalhar só com as perguntas acho que a fala dos candidatos pode ser introduzida dentro das próprias respostas aqui das questões elaboradas pelos estudantes aqui do colégio então cada candidato vai ter seu tempo de resposta que será de 3 minutos também a primeira pergunta sobre cultura esporte lazer é apesar da construção de uma nova praça na conhecida rua de Kier ainda lugares que poderiam oferecer lazer mas estão completamente deteriorados como a nascente do rio de Kiriçá e o parque de exposições quais são suas muitas ou metas para começar a renovar esses lugares para o candidato Flávio Guimarães dentro dessa eu vou falar isso para ela acho que eu já pergunto diretamente eu vou falar já vou fazer eu vou fazer na verdade assim a exposição e depois eu posso colocar a questão do esporte por exemplo eu acho que ele não deve ser tratado somente na prática ele deve ser acompanhado de um campo teórico vasto porque o esporte não é só competição esporte é uma vivência ampliar o incentivo à prática de várias modalidades esportivas não somente a questão da cultura do futebol mas o bolho o manibol o capoeiro o judô o karatê entre outros tantos que nós precisamos difundir na mentalidade da nossa juventude criar a escola de futebol em parceria com a Secretaria de Trabalho e Emprego Vida e Esporte da Bahia com a Sudeste promover eventos esportivos diversos tanto na sede quanto na zona rural esportivos com qualidade coberta todas cobertas promover campeonato municipal intermunicipal dentro das possibilidades nas áreas onde estão localizadas por exemplo o orto florestal como eu citei anteriormente aquele espaço eu pretendo requalificar por completo não só colocando o espaço em partes plantias mas também nos domingos e feriados promover por meio de uma concha acústica que nós pretendemos criar ali eventos culturais diversos que incluem a área de arte poesia música dança teatro ou seja toda uma gama de setores nesse sentido criar o pandemio da cultura a sede da academia maracaense de letras que há desenvolver a ação junto ao governo do estado com a afinidade de criar o centro cultural de maracai que nós precisamos aqui e urgente maracai é um grande corpo de pessoas que estão diretamente ligadas às artes a música a poesia e essas pessoas precisam ser valorizadas nós criaremos uma espécie de associação para que esses possam juridicamente promover os seus eventos reeditar um festival maracaense de música criar curso de música teatro e dança divulgar a cultura maracaense em eventos intermunicipais promover a revitalização do patrimônio histórico do município de Maracasa Maracasa é um dos principais centros do estado da Bahia do ponto de vista da história então nós precisamos mostrar isso trazer isso como espaço de lazer e turismo que eu coloquei também nesse aspecto do turismo criar uma agenda cultural de eventos no município não somente na sede como na zona rural promover palestras seminárias e demais eventos que possam requalificar e difundir a ideia do que é cultura do que é diversidade Maracasa tem dois Luthier Luthier e Luque por exemplo moram aqui no Mundo Novo ele cria alguns objetos e também artefatos e instrumentos musicais perfeitos fantásticos e precisa ser divulgado isso e difundido por meio de oficinas identificar e cadastrar os artesãos de diferentes segmentos e modalidades do nosso município então essas propostas e outras elas contemplam a pergunta que foi lançada de modo que o que está no nosso plano é muito mais amplo do que isso evidentemente eu queria responder desespondo mais no ponto administrativo a praça ali que nós estamos fazendo em parceria com o governo federal ela está ficando muito bonita vai ter um parque agora a gente tem uma dificuldade muito grande quando se fala em convênio na dificuldade na dificuldade de elaboração de liberação do recurso até o pagamento chega a ficar 30 dias entre a medição a fiscalização e a execução do pagamento de cada etapa da obra seria a obra que eu queria estar inaugurando agora vamos estar inaugurando lá para novembro porque realmente tudo no Brasil a burocracia como nós vamos tratar de um tema ali o último que é muito importante nós vamos estar abordando mais esse ponto então vai ficar ali muito bonito quem for lá dar uma olhada vai ver como já está bastante tem ela está praticamente 90% aproximadamente pronta então eu não tenho pressa eu tenho pressa de não o que eu não a gente não pode é uma administração deixar obras sem terminar para a próxima eu estou lutando muito Deus vai abençoar que não passe para uma nova administração essas obras queria dizer a vocês que a mineradora ela tem uma obrigação com a compensação ambiental só que essa compensação ambiental de todo o que ficou definido pelo BNDES para a mineradora investiu no estado da Bahia e nós lutamos muito várias vezes em Salvador para que o governo dividisse esse recurso com Maracás queria dar 500 mil ficar com 1 milhão e meio e a gente conseguiu dividir 1 milhão para Maracás e 1 milhão para o estado o estado cedeu na época o então secretário Rui Costa e com o doutor Eugênio que é secretário de Agricultura desculpa do meio ambiente então esse 1 milhão está para a requalificação total da nascente do Jiquiriçá com plano de manejo muito bem elaborado e em cima com essa requalificação como foi dito aqui muito positiva para a área de lazer para o povo de Maracás a mineradora que não liberou esse recurso ainda por não ter recurso disponível pela situação que atravessa como várias já fecharam então por isso a gente está em busca de recurso que a gente possa estar requalificando aquela área de lazer porque realmente Maracás aos domingos não tem uma área de lazer para que possamos estar levando nossos filhos e netos então a mensagem que foi colocada aqui é positiva e vamos buscar esse recurso para estar requalificando aquela área tão positiva para Maracás bom então dando prosseguimento aqui já vamos passar para o próximo tema central que é agricultura vamos sortear aqui mais uma pergunta específica que foi elaborada por estudantes aqui do colégio no seu programa de governo quais políticas estão voltadas para a agricultura familiar e atividade agrícola da zona rural obedecendo a alternação aqui a gente vai passar a resposta agora do candidato Paulo e em seguida Cláudio Maestro realmente a agricultura familiar a gente precisa um incentivo maior nossa questão de Maracás é água é água a gente está passando dificuldade muito grande porque a agricultura familiar ela ainda está muito positiva no município mas precisa melhorar muito então a situação de água não deixa que a agricultura familiar se expande tanto é que a gente compra para a área de escolar e alguns produtos ainda eles pegam de fora para repassar e o que não é certo é a produção aumentar e melhorar então a gente está buscando a parceria do nosso governo mais condições de água para que eles possam produzir mais instalação de poços artesianos e barragens e isso a gente está fazendo com a gestão junto do governo estado federal para que possamos estar trazendo mais condições para a agricultura familiar a região de Porto Alec como foi bem dito aqui inclusive essa semana eu estive lá com o preté camarão realmente eles vivem daquilo da pesca do camarão do tilápio e produção em gaiola também então é a região produtiva do nosso município é onde tem água e onde tem água produz então a maior parte da agricultura familiar da agricultura de subsistência que nós temos nessa região é em Porto Alec 80% chegando até quase 90% a produção é ali naquela região por isso nós colocamos no nosso plano de governo uma subsecretaria de agricultura para poder ter técnicos melhorando a qualidade lá na região de incentivo ao plantio a maior produção como foi dito aqui também a questão da melancia lá saiu em mais de 10 caminhos realmente de melancia pimentão ali entre muni e espinho pimentão tomate manga então tem várias culturas que é produzida naquela região então nosso plano de governo vai não só as outras regiões principalmente naquela região porque repito onde tem água tudo que planta cultiva porque você tem água faltou a chuva você tem como molhar então nosso plano de governo será voltado para fortalecer mais a agricultura não só familiar como toda produção como todo tudo que nós produzimos em nosso município que vai ser muito importante porque é a agricultura que ainda está segurando esse país não tenha dúvida disso Maracasa é um município que tem 2.440 km nós temos dois ambientes bem distintos a parte da depressão que é o cimeário e a parte do planalto que é o clima mais subindo a sempre então tem uma parte no cinto que dificulta um pouco a agricultura e em outro já é mais viável essa parte aqui do planalto mas assim o nosso número de agricultores familiares no estado da Bahia para você ter uma ideia é o maior número em todo o país Maracasa tem um número de população na zona rural que é menor do que na zona urbana que na sede mas a despeito disso tudo nós temos uma grande quantidade de trabalhadores rurais que estão incluídos nesse conceito de agricultura familiar que é aquela agricultura que o cidadão ele produz não somente para a sua família mas utiliza também daqueles produtos para comercializar se novejando nas feiras no mercado produtos diversos de modo que a escola com a nova lei da alimentação escolar é obrigado o estado para adquirir no mínimo 30% dos seus produtos da agricultura familiar então nós precisamos organizar esses trabalhadores agricultores de agricultura familiar em cooperativas as associações para que eles possam ter assistência técnica melhorar a produção melhorar os seus produtos requalificar aqueles que tem produção orgânica então coloquei cadastrá-los realizar feiras de artesanato da agricultura familiar identificar esses pequenos negócios informais do município estimular as iniciativas sociativistas que é importante adquirir produto de compra direta da agricultura familiar para a merenda escolar criar cursos palestras e seminários visando o fortalecimento dessa modalidade da economia local organizar os catadores de matéria reciclável que tem a ver também com a agricultura familiar em associações ou cooperativas para que eles possam fazer implantação nesses locais da coleta seletiva além por exemplo no assentamento do cumbi não tem por exemplo a coleta de lixo eles são agricultores familiares o caminhão não acessa ali mesmo que é uma área próxima da cidade mas está incluído em uma área rural realizar a feira de acessão para a agricultura familiar o pleta ajuda o governo do estado a construção de uma batedora pública para os criadores eles não tenham que derrotar seus rebanhos mesmo que é de agricultura familiar para outros municípios tornando dispendioso esse custo do produto animal e Maracás é um dos grandes produtores de animais bovinos aqui da região do centro-sul da Bahia GQE, Ilemaia e Maracás incentivar e fornecer apoio técnico para a implantação de outras culturas porque nós sabemos que tem culturas que são mais viciadas e as pessoas ficam com medo de inovar então tem a questão da pinha tem a questão da manga falamos já da balancia do pimentão e tomate do hortifruti do maracujá entre outras culturas que são viáveis aqui por exemplo a uva da barragemã de pedras solicitar o governo do estado aquisição de tratores fazer fechamento de barragens colocar peixes matriz de peixes promover a construção de barragens e promover melhoramento nos assuntos comunitários então são essas ações que vão beneficiar justamente os trabalhadores rurais da agricultura familiar obrigado bom dando prosseguimento aqui como havíamos combinado antes a gente já vai passar para o último tema central que é corrupção e democracia e aí os candidatos terão oportunidades de responder mais uma questão elaborada por alunos aqui do colégio qual o posicionamento do candidato a respeito dos recorrentes escândalos de corrupção no país e qual o posicionamento do partido de cada um a respeito obedecendo a ordem aqui primeiro espaço de resposta para o candidato Flávio Guimarães isso é uma pergunta interessante e eu acredito que seria uma pergunta central do núcleo de uma campanha eleitoral se vocês têm ideia e vocês observarem vocês estão vendo como é que é realizada a campanha de cada candidato na sua cidade na sua região no seu município em qualquer lugar é uma lavagem de dinheiro terrível a nossa campanha é simples humilde eu sou um professor primeira vez da história que o professor é candidato a prefeito a respeito de muita discriminação de muito preconceito como o Brasil é um país preconceituoso discriminatório ninguém ou pouca gente aceita que o professor se pontua se coloca mesmo que é uma ação coletiva que me direcionou para isso como candidato a prefeito todos os profissionais passam pelo professor todos os profissionais passam pela educação precisa de professor quando o professor se coloca para ser um candidato a prefeito vem muito ataque a gente vê aí já país afora como é que está ocorrendo essas campanhas eleitorais eu por exemplo não posso fazer o comício eu não tenho dinheiro para fazer o comício ninguém me dou para fazer o comício porque pouca gente acredita no potencial de uma campanha que é trabalhada pelas ideias o nosso governo confendeu a gente chegar sim com a força da população de Baracá nós vamos criar ouvidoria pública para que o cidadão possa sim denunciar possa reclamar possa falar que nunca ocorreu na história de Maracás a construção de ouvidoria pública vamos fazer orçamento participativo esse orçamento participativo é discutido com a comunidade o que é que precisa para aquela localidade para aquele bairro para aquele povoado para aquela rua e o orçamento participativo é um critério fundamental é uma ação da democracia então eu não vejo um governo que faça um governo público com qualidade sem ter um orçamento participativo aquele de fato que as pessoas possam opinar possam refletir possam discutir dialogar não podemos deixar somente o critério da Câmara de Vereadores somente da ação da administração do prefeito do seu gabinete do seu secretário temos que chamar o povo do debate porque você vê agora aí as pessoas duas mil pessoas três mil pessoas empasseadas encaminhadas pedindo apoio ao seu candidato passou as eleições ninguém vai para a Câmara acompanha seus candidatos aqueles que votou aqueles que acreditou e que seria eleito campanha é uma coisa política é outra política é todo dia no meu mandato ninguém vai ser perseguido porque o cidadão ele paga imposto não é porque não votou em mim que eu vou pedir para perseguir isso é o coronelismo estratégico no Nordeste do Brasil que criou um fato histórico que até hoje é divulgado o mundo todo esse tal de coronelismo então nós temos que exterminar isso da nossa cidade questão de corrupção questão de antidemocracia nós temos que sair da ditadura e passarmos para um tempo novo um tempo possível ou seja possibilidade construtiva com a juventude com os adultos com as mulheres com os idosos com as crianças governar para sempre para fazer valer o que de fato a lei pede então nesse sentido eu solicito vocês que pagam impostos todos os dias cobrem seus impostos não deixem para lata de lixo isso faz parte da ação cidadã parabéns muito bem a corrupção o que nós estamos vivendo nos dois últimos anos 15 e 16 faz parte realmente da corrupção porque a corrupção ela afixia todo o orçamento da união porque a corrupção ninguém rouba sozinho ninguém pode fazer uma coisa errada só é muito difícil na administração pública e o que nós vemos aí foi falado aqui que eu concordo que o país veio ruim em 2015 14 veio a eleição a campanha política se gasta se gasta outra fortuna e aí quando passa de um mandato para o outro o país está fundado em uma crise e que nós estamos pagando preço nós nos municípios brasileiros onde a cada 10 municípios 6 estão no vermelho isso falando Brasil 5.570 municípios se você falar de norte, nordeste, centro-oeste que realmente é a parte mais pobre do país aumenta para praticamente 8 a cada quase que 8 a cada 10 municípios que estão no vermelho então se você não tiver capacidade de ter possibilidade de fazer administração competente honesta respeitando o povo você vai estar nesse rol da corrupção e a política quando se gasta muito eu sei que muitas vezes você está com a equipe tem que fazer isso porque tem que fazer aquilo porque se o povo vê que o outro candidato está muito forte o que é que vai acontecer? você vai perder o voto e aí você às vezes quer gastar muito para obter esse voto e depois como é que fica o município e até você mesmo então eu também coloco o meu lugar dentro de minha condição e se algum parceiro quiser fazer que faça eu poderia um espaço de um minuto para dizer que no domingo mesmo fui para Porto Alegre e saí daqui 8 horas da manhã para que eu não tivesse que contribuir ah eu quero isso eu quero aquilo não foi minha viagem fui conversar com um povo de Porto Alegre pois não então é isso que nós precisamos Maracazes não demitiu ninguém Maracazes está em dias graças a Deus e se eu tivesse uma oportunidade eu tiver depois mesmo após domingo e se for convidado aqui na escola virei falar com vocês referente ao IBGE nós estamos sobre eliminar é uma coisa que pode prejudicar muito o nosso município então está aí para que assim que possa vocês queiram nós possamos estar discutindo porque é muito importante para o nosso município bom finalizando foram debatidos aqui propostas todos os temas centrais ali tivemos que fazer algumas adaptações como foi mostrado para finalizar aqui a gente vai disponibilizar apenas dois minutos para cada candidato aqui fazer suas considerações finais começando pelo candidato Flávio Guimarães do PCdoB eu queria agradecer mais uma vez parabenizar essa atitude do Colégio Estadual de Roda Boventura seus estudantes professores corpo diretivo funcionários de modo geral porque a democracia se constrói dessa maneira dialogando conversando respondendo à altura daquilo que é pedido então nós temos como vocês observaram ideias concretas viáveis passíveis de realização não queremos salvar o mundo nem estamos aqui para isso mas nós queremos fazer uma parceria de governabilidade com os cidadãos maracaenses porque maracais precisa viver de fato uma nova possibilidade um outro mundo como diz Milton Santos é possível Paulo Freire nos relata que o caminho se faz ao caminhar eu queria deixar uma mensagem para a juventude que anda desacreditada no mundo que todo político é ladrão todo político é corrupto que não é bem assim não é preciso separar o joio do trigo olha essa campanha nossa isso aqui é para educar estão aí discutindo que a política não pode ir para a escola eu estou fazendo o inverso eu estou levando a escola a educação para a política para que nós possamos ocupar os espaços as ruas isso é importante a rua é um espaço democrático construído fundamentalmente na base da questão cidadã quem é que está na rua? somos nós nós fazemos esse espaço da rua não concreto mas o espaço abstrato das relações da vivência do cotidiano e precisamos sim fortalecer essa identidade da política porque o termo ele é um termo bastante polissêmico no sentido de abrir várias possibilidades mas fazer valer aquilo que a gente acredita acompanha o histórico de cada candidato que está em sua cidade não somente do candidato a prefeito do vice mas também do seu candidato a vereador que você pensa não acompanha o seu candidato somente em campanha eleitoral isso é um vício terrível acompanha-o na câmara de vereadores acompanha-o no mandato de prefeito acompanha-o seu deputado seu senador você é quem paga esses políticos você é quem paga esses agentes políticos você é quem paga todos eles para prestar serviço de qualidade pública e alternativa para vocês então peço apoio a todos vocês que dentro da nossa condição vamos fazer um governo sim honrado para Maracás obrigado parabéns a todos eu queria aqui começar agradecendo a Bel a todos vocês aqui na escola Edivaldo Boa Ventura por esse momento nós tivemos três grandes momentos nessa eleição que não tínhamos anteriormente então foi muito importante para a democracia para que vocês possam se reunir com sua família sentar parar analisar analisar se politica realmente é o que é melhor para Maracás o futuro se constrói quando estamos unidos buscando saber o que é melhor para o município e consequentemente vai ser melhor para cada um de nós eu tenho observado nas caminhadas que eu fiz até poucos mas fiz menos como é dito aqui porque realmente a gente tem que analisar custos porque a gente tem que cumprir a legislação eleitoral eu não tenho observado tanta quantidade de pessoas mas fico observando a quantidade de jovens que está ali presente porque você é o futuro de Maracás como eu disse aqui no início então que vocês possam realmente estar analisando cada detalhe que pode estar começando com seu pai com sua mãe até você que ainda não vota até você que ainda não tem os seus 16 anos e que possamos realmente no domingo exercer a cidadania com responsabilidade analisando cada fato ah eu sou amigo de fulano ele me pediu eu vou votar nele por isso pelo amor de Deus é por isso que nós estamos aqui para alertar que devemos parar analisar quatro minutos para votar até menos e tem quatro anos pela frente é nosso futuro é o futuro de cada um de nós que está em jogo e não é um jogo não é um jogo é uma responsabilidade de cada um de nós então chegando em casa reúna sua família analise as propostas analise com calma e faça valer a democracia no domingo então muito obrigado parabéns parabéns o mediador eu queria só um segundo para falar uma coisa teve gente que ligou para mim ah não vai não porque lá é assim vai ser assim vai ser a coisa política pelo amor de Deus gente para com isso vamos deixar disso vamos estar conversando com tudo e com todos os comícios deveriam ser os três juntos bom finalizando aqui muito obrigado né como portavoz aqui dos estudantes da comissão organizadora eu queria agradecer muito a presença dos candidatos a direção do colégio Eduardo Boaventura na pessoa de Joso também que propiciou esse encontro aqui a importância dele né como bem disseram os candidatos para o futuro do município de Marcais e parabenizar também os ouvintes que ficaram aí até o final né e com certeza se importam muito com o futuro não só deles mas da cidade também é isso aí uma salva de palmas acho que para a democracia né